A gente abre o jornal de hoje falando sobre a sessão desta quarta-feira. Entre as matérias aprovadas estava o projeto de lei que garante atendimento psicológico a mulheres que passaram por mastectomia. O primeiro item aprovado prevê atendimento psicológico para mulheres que passaram por mastectomia em Roraima. A proposição foi apresentada pela deputada Catarina Guerra, que lembrou o alto índice de casos de câncer de mama aqui no Estado. Só em 2022 foram registrados mais de 60 casos de câncer de mama, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a parlamentar, o acompanhamento destas pacientes é indispensável e necessário, devido à cirurgia de retirada da mama afetar diretamente a autoestima das mulheres. A mastectomia é um procedimento de retirada total ou parcial da mama. Em muitos casos ela também é utilizada para diminuir o risco de desenvolver o câncer de mama. Não só nos casos onde há já o diagnóstico de câncer de mama. Então essas mulheres elas ficam debilitadas psicologicamente. Tendo essa assistência realizada para que tenha um acompanhamento posterior, vai garantir um retorno, uma recuperação ainda maior, para que elas possam ter essa assistência devidamente atendida. Em seguida foi aprovado um projeto de lei que deve garantir atendimento prioritário aos pacientes portadores de lupus em unidades hospitalares aqui de Roraima. O projeto foi apresentado pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Cláudio Cirurgião. Em seguida foi aprovado um pedido de informação, também apresentado pela deputada Catarina Guerra. Ela solicita que os secretários de Fazenda e de Planejamento enviem até a Assembleia Legislativa de Roraima informações sobre o repasse de valores para cada município nos últimos oito anos. Além disso, a parlamentar também solicita que um estudo seja realizado pela CEPLAN em relação ao comparativo dos valores repassados aos municípios e o crescimento populacional de cada cidade.